E aí Desenrola Joga de latim Desenrola Bote Eu ouço muito mesmo assim de memes Por que eu coloquei fone e nem Nem vou ver nada pelo PC Não fez nem sentido Sem enrolação vamos continuar aqui Porque hoje vou errar A página do Instagram Isso mesmo gente O nome da página é Saporra Sim o nome da página é Saporra Pede ajuda pro teu tio Ele é o deficitário e sabe de tudo Eu olhando o zê que o meu sobrinho Levou no trabalho que eu ajudei a fazer Isso é o... Como eu posso dizer Covid que aconteceu Eu isolamento Os caras não sabem mais fazer porra nenhuma O cara esqueceu até quando que é 2 mais 2 Logicamente que eu sei que 2 mais 2 é Tem que fazer de uma Quanta divisão junto pra descobrir Porque tipo 2 mais 2 Mas dividido por x A gente não sabe a resposta né Aí com isso Com a divisão Tem que fazer a raiz guardada É hipotenusa Que aí no final Tu vai descobrir que 2 mais 2 é igual a 8 Então é isso gente Se eu errei Eu errei com a minha comenta aí E o resultado Mas Pra mim é 8 gente No momento perfeito E nunca é perfeito Optimus Prime NAAA Optimus Prime Vocês entenderam né Eu não preciso falar mais nada né Como vamos explicar isso aos alienismos É É Tá Calma Vamos analisar bem essa foto Não tem como analisar bem essa foto Só tem que analisar Tá Vamos falar que é assim É pra não molhar o cabelo Veio Molhar a cabeça Porque ainda não Só cultura Humana Molhar a cabeça Deixa a pessoa mais brusa Véio Mas se bem aqui A gente não ia tomar banho HA Molhar a cabeça Com a água da chuva Não se deixa mais burro Logo Se a gente deixa isso acontecer E remunitando a burra O conhecimento Vai lá pra puta que o pã Então é isso que a gente vai É essa explicação Que a gente vai ter que dar aos alienígenas Tá Água da chuva Combinado? Pode ser isso? Porque eu não faço Não tenho nenhuma outra ideia Ah não Se é que Não É só isso É isso Não Não entendo a explicação Um garoto chegou pro outro E disse De Falta Tchê Tocou uma vontade de ler um livro E o outro respondeu Ba Li Eu sei que foi ruim velho É que Eu sou retardado gente Eu conto pra dar ruim também Então se eu leio uma piada ruim Ou escudo uma piada ruim Eu vou acabar rindo também Então meio que É automático Ba Lei Nossa velho Ai vocês devem estar me achando com um tipo Não acha não Falando Nossa começa a ficar idiota velho Meu Deus São a gente É a vida velho Vendo veterinária É semi maneiro E você conhece vários bichos legais Tinha um bitbull pro perretto aqui O médico se chamou Panterra Todo mundo olhou pro bitbull Levantou um senha com Puro Perretto Desganhado É o Panterra Pitbull se chamava Farrofa Perretto Ah tá tá Pensava que o bitbull é o Panterra Entendi Tá me desculpa É só um pouquinho lento gente Tá me desculpa Não tenho Calma Não tenho culpa nisso É mais um pouquinho mais É mais um pouquinho mais Mas o que a gente Aprendendo aqui Que as aparências Engenho Não é gente Não é porque que vai ser O louco Olha lá um cachorrão Caralho Esse sim deve ser O Panterra E olha lá É um coisinho É um coisinho É um coisinho Um coisinho assim Passando na tua frente Então gente Se alguém falar Panterra Não lembre do filme E sim De um coisinho Desse tamanho Pois então Depois dessa fala Que ficou meio estranha Eu termino o vídeo Um beijando sua testa